Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar Há esse cabelo em forma de caracol que eu quero me embaraçar De hoje em diante seus lábios de mel, só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu, que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava e pensamento juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido, o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou, encheu esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o seu, descobri o teu sorriso quase que acabou Agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava e pensamento juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o seu, descobri o seu, descobri o seu, descobri o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou, encheu esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Mas finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando eu nasci segura o meu dia sentindo O teu sorriso quase me acabou com medo Me acertou no seu exito com medo O amor nasceu em mim Eu me resolvi esse mundo, tinha te escondido Te encontrei até que me assim perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Vou te esperando e já faz tempo te passei a vida inteira